Hoje o nosso time conta com mais de 50 professores especialistas e isso é muito importante, né Carlos? Essa coisa de falar do professor especialista, do cara que realmente entende do que está falando, não é isso? Com certeza, ainda mais porque o que a gente vê nas provas de residência hoje em dia é que ela está ficando cada vez mais específica. Tem muitas questões ali que fogem até do escopo de prova de acesso direto e se você não tiver um professor especialista para pegar na mão e mostrar o caminho, vai ficar difícil. Às vezes só o clínico geral ali para resolver uma questão de neurologia, por exemplo, ele vai penar e a gente vê isso em todas as áreas aí da residência médica, né? Pegar um cara que não sabe fazer um pop kill para explicar. Nossa, você pegar um cara que não é ginecologista para fazer um pop kill ali, ele vai sofrendo, vai ter jeito, então faz muita diferença e é o que a gente fala, né? Tudo que a gente faz é com muito cuidado, com muito preparo para trazer um material de qualidade. Não é só entregar o material, mas entregar o melhor material para você se preparar. E é muito importante que vocês fiquem até o final da transmissão para que a gente possa explicar para vocês todos os bônus, falar como é que vai ser o ranking e também a distribuição dos prêmios do simulado. Beleza, pessoal? Então, o nosso time de gigantes aí é composto por mais de 50 professores especialistas, muitos deles formados na UZ São Paulo, por exemplo, o Carlos que fez Medicina em Residência lá, eu que fiz a residência lá, o Unicamp, o UFRJ e tantos outros. E todo mundo aqui é médico e também professor, então a gente gosta muito de passar também um pouco dessa parte do conteúdo médico diariamente, né? Do dia a dia. E aí a gente tem vários e vários cursos em que a gente pode contar aí para os nossos aprovados, né? A gente tem o curso extensivo, a gente tem o curso intensivo, a gente tem o intensivão, a gente tem os sprints que estão bombando nessa reta final, a gente tem o Estratégia Cash, tem o Prova Prática Presencial, Prática Online, o Banco de Questões, que é o produto amado por todo mundo, todo mundo ama o Banco de Questões. E também tem os produtos específicos para o Revalida, que é o nosso Revalida Exclusive, o produto mais completo, o reta final revalida, o Sprint revalida, então tudo isso aí que torna um diferencial para os alunos que querem passar. A gente tem o curso que você precisa, dependendo da sua preparação, o tempo que você tem, o material que você precisa a gente tem aqui para se adequar ao seu estilo de preparação. Mas com certeza nessa época do ano eu te recomendo você pegar ou o extensivo, ou então você pegar o Revalida Exclusive se o seu objetivo for aí chegar na residência médica ou na revalidação, uma vez que a gente tem um tempo grande aí até a prova de residência médica e tem uma data pela prova do Revalida que ainda não foi lançada. Mas com certeza, Carlos, concordo com você, aqui a gente tem com certeza um curso que encaixa exatamente para você. Vai que você é um aluno mais avançado, está precisando mais de questão e tudo mais, não tenho dúvida, beleza? Beleza! 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 Obrigado.